Bom dia pessoal Hoje aqui mais um vídeo Diretamente da Aparecida do Norte Hoje é 25 de Agosto O KMX 71 Vou dar um enxego lá na feira Essa aí, ó Essa entrada aí pra quem tá vindo do Rio é São Paulo Pra quem não era aqui e não conhece É do Rio é São Paulo Olha lá, mais um busão Vindo aí, ó Ensino do viaduto aqui, ó Na base da Polícia Federal Tá uma passada lá no centro da cidade agora Hoje é Olha o dia, ó Tá nublado hoje, ó Mas tá abafado aqui, ó Olha os busão chegando, ó Águia branca Tudo do Rio é esse aí, ó Sentido aí, ó Rio é São Paulo Chegada aqui, ó Já tá vindo bastante o ônibus, ó Agora aqui perto das 10 horas já da manhã Deixa o carrinho lá no morro Vambora Olha o Fusca, ó Daqui a pouco eu já mostro lá do centro Olha aí, pessoal Vestido bonito Certo da feira Hoje é sexta-feira Sextou A lojinha Loja de beleza A feirinha tá funcionando Essa aqui é a ala que ainda monta movimento Aqui perto do hotel O MAP Opa Hoje é sexta-feira Frisando Já 25 de agosto Agora Perto aqui da 11 e pouco da manhã A ladeira é cheia, tá? Vai lá pra frente O tempo tá bem nublado aqui agora Agora Refrescou Tava calor Agora refrescou um pouquinho Aqui, ó Hotel MAP aqui Aqui já tem a lojinha Cantinho Logo à frente aqui já tem a rotatória Aqui, ó Aí a rotatória aqui, ó Do lado do hotel MAP aqui, ó Já tem Lá quem vem de São Paulo Rio, né? Caímos 71 Aí vem reto Pega essa avenida aqui Getúlio Vargas, né? Caímos 71 Aí vem reto, ó Vai encontrar essa rotatória aqui, ó A frente desse rapaz aí, ó Não tem erro, não Aí aqui já é o hotel MAP ali, ó E a ladeira cheia tá simbola Só seguir a frente, ó Vai pra frente lá Top show Agora já tá Tando cheio de gente aqui já Devido aparecer de ser muito conhecida Então vem muita pessoa de De fora, né? Então começa logo cedo Na sexta-feira já lotada de gente É, os brinquedinhos pras crianças Então devido ser É, as malas pra viagem Então devido ser sexta-feira Na cidade conhecida Vem muita gente Logo cedo já começa Fervido, pessoal É, quadros E muito aí Aí o relógio, ó Lanterna Calculador 30 reais Lá na frente da feira Lá na frente da feira Opa Isso aí, né? Agora vai, hein? Ah, agora vai Aí, pessoal Olha o portão da feira Lá de cima Olha lá Albusão Aí, a galeria Galeria Recreio Tá quebado perto? Pocada Já se inscreve Pra nos ajudar E se embora A feira já tá Toda É, loja de Fábrica Calçado moleca É Bonita a sandália Tá 100 reais Isso que é original, hein? Top show Os barraquinhas Vou atravessar a via aqui Olha o pessoal Já na feira Já na feira já Top show Aí atravessar o portão da basílica Pra feira Só tem um portão aberto Mas no final de semana Já no sábado Já fica Todos os portões abertos Pelo pessoal Se você chegar até aqui Até o próximo vídeo Ui Se inscreva A feirinha Top show A feirinha Tem a galera lá no fundo Lá Água mineral O pessoal vai saindo ali Desculpa, moça Você vai saindo ali Os pessoal estão ajeitando As barracas ainda É um ou outro Lá no meio Tem bastante pessoas Ajeitando as barracas É É Top show Ui Palau pessoal Obrigado.